E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu treino essa furadeira Itachi há muitos anos, aproximadamente uns 10, 11 anos e eu estava fazendo um serviço aqui, não tinha outra, minhas outras furadeiras estão em outro lugar e eu trouxe ela para fazer o serviço e resolvi fazer esse vídeo para vocês. Essa furadeira aqui pessoal tem uns 10 a 12 anos, o modelo dela é o DV16VS eu mandei o 16mm, 600W, cara, muito forte, muito boa, estou fazendo esse telhadinho aqui eu tenho outras furadeiras, mas estão em outros lugares e como era água e rápido, eu precisava de uma e me lembrei que eu tinha essa, fazia um monte de tempo que eu não usava ela, resolvi trazer, cara, essa furadeira é muito boa muito boa, tem uns 10 a 12 anos que eu tenho ela, ela tem martelite, furadeira aí muito forte, muito potente, você consegue furar concreto até 16mm com ela, tem um revés e ela tem controle de velocidade também, se você apertar devagarzinho, apertar o gatilho devagar, ela gira devagar o controle de velocidade dela não é tão eficiente, mas ele dá para usar, não é igual uma parafusadeira de fio mas dá para usar bastante, porque o controle de velocidade dela, pessoal, ele é mais ligado aí à potência, né ela gira devagar, mas ela gira mais, não tem tanto torque já a parafusadeira de fio, ela mesmo girando devagar, ela mantém o torque, né então, eita, acho, DV16VS, muito top, pessoal, muito top, de repente você está pesquisando esse vídeo aí não sei nem se ainda tem para vender essa furadeira, né, se ela não existe no mercado para vender mas se você está pensando em comprar, se você quer uma dessa, pode comprar sem medo muita qualidade, já usei muito, 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 estava guardado porque eu tenho outros mas, é, trouxe ela hoje, né, e ela me serviu muito bem, né, pessoal é o quebra galho, né, quando, é, não tem outra aí para me usar porque, na verdade, eu gosto dela e eu guardo, né, pessoal, assim é, para ela não se gastar tanto então é isso aí, pessoal, se você gosta dos nossos vídeos, deixa os likes, se inscreva no canal tudo de bom para vocês, galera, valeu